É meio difícil, né? É, meio difícil. Mas agora vai acontecer. Ai pra quê? Tá comente ou não? Vai, 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 vai. Não passa, não passa. Não passa, não passa. Onde é que a vida não vai passar? Sempre tem uma lase. Não sente o teu atraso. Desce uma boa noite, eu ainda não sei. Que não pode ser bom e bom é o que eu vou fazer. O que é que vai? Olha a galera, olha a galera Não vai tirar a palavra não O que é que vai lançar? Fizemos as quinta, hein? Feitada, fechada Ficou encostada na outra 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 Obrigado.